salve aqui é feminifriendly velho, não pode falar palavrão entra aí, entra aí geral, entra aí ô pump entra aí, pump ah, você tá jogando pump já foi, calma ah, o pump tá jogando cuzão, cuzão entra aí, vai, chama aí calma, 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 calma pode falar, pode falar o que? o que? o que? eu também quero muito consegui, velho ai, caralho, me acha legal alguém entra na minha live, por favor alguém entra na minha live, por favor tá com zero pessoas tá, já vou dá pronto, só dá pronto, pump dá pronto, primeiro, boa a gente tá jogando arena, desgraça estamos jogando arena, não entendeu isso ainda? joga arena solo, velho, arena solo, velho, cada kill você tá valendo 30 pontos uhm,path cada kill você ganha 30 pontos por kill é, é, e? é, é é, é, é Gustavo Greggio isso, isso o nome do canal é é, é Gustavo Espaço Greggio GREGGU mas vai 하세요 30 pontos e aí tá com a nossa irmã nem é quanto dia vai acontecer isso por hoje você é lerdo velho você é lerdo a arena mudou tudo tudo ai gente como que é Gustavo? Mano Divisão é que é e o espaço espaço grejo ae boas o time caralho é nóis porra bora cacete começar essa porra esse mapa de merda bora aqui que eu vou mostrar para os meus seguidores essa porra tô brincando seguidores dizendo que eu não tenho ninguém na porra dessa live live de merda 90 rapidão viu hein gostou do 90 ô pietro eu tava pagando com bacalhinha com bacalhinha caraca como que é o novo o deputado voltou ah não 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 que é nossa mas não João fica quieto já que eu tô falando muito vai vai meu pietro vai mesmo fazer 90 pontos por partida sou easy velho vai ser outro e um pâncer velho nove mil e poucos por partida esse mapa é uma merda velho ficou bom só depósito eu gostei de depósito é isso ô quero isso eu quero isso ô cusão hein passou a mão na minha 12 pode pode retear aí galera tá ligado se você passar a mão no meu p***** que pampi tá eu posso ficar com isso então tá dá bala aí eu te dou bala de cató valeu porra velho tem outra aqui tem outra aqui o foda que eu tô super lagado pra bater aí que eu não preciso não o foda que eu tô super lagado mas a gente fala bem aqui como se eu tivesse esperto quem quem é pau no cu robô 612 robô 612 vem x1 bot nossa pietro ficou bolado pietro ficou bolado não pietro mas mesmo jeito se você quiser ir x1 contra ele você vai morrer velho desculpa ele é bom pra c***** tem cara aqui tem cara aqui tem cara aqui mano ô cês perceberam p-p-perceberam agora tá tá tem um banco agora tem como catar material sem 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 destruir velho como eu acho que é isso esse vasculhar tem a da primeira vez que você abre da 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 negócio dá aaaaa o negócio tá muito mais rápido percebeu o curatório tá jogando bem mais rápido ó cê viu esse vasculhar ó devolve aí porra ó cê viu esse vasculhar ó cê viu o baú agora velho tá diferente velho tá diferente o bagulho de escrever tá 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 a letra mudou as letras sabe é tá diferente ah mudou a forma da letra claro que agora agora não é mais só abrir agora eu faço colher ó calma aí qual é o seu nome mesmo o ônubi nubi cê mora aonde? mora em São Paulo achei que morava no Rio de Janeiro roubar tudo gostei da piada Pietro valeu pela piada quem mandou a piada foi o Pietro tá bom tá bom já entendi vou levar isso aqui e foda-se que outro tá gemendo que outro tá gemendo? o Pump? o Pump? tá louco o Pietro acabou de falar uai ah tá o moleque gemendo aí da piada tá relaxa Pietro deixa eu só consigo cê sabe que é live aqui Pietro a bosta gameplay de merda é só pra te mostrar mesmo como tá a porra da cisão nova eu tô chegando não 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 tiro velho vai aqui comigo ah mano tu manda o cu velho é muito clara mano não ela ajudou não o cara fez combate velho ô mano onde que esse cara acha eu não achei combate até agora velho eu não achei uma combate nesse jogo até agora ae porra aí sim tem muito cara caindo lá velho tem ver que tem partida que não tem meu deus é pegar pega velho cala oi cala que? da onde? lá atrás já puta só se for ele foi com 50 de vida não 20 de vida ele tinha ficado cês tão que divisão eu tô na divisão 1 ainda por causa que eu tinha reiniciado a minha internet agora eu tô na divisão 2 eu tô na divisão 2 por causa que eu tô reiniciando a minha internet agora eu tô aqui eu tô na divisão 2 bens eu tô na divisão 1 eu coloco em moyens eu tô na divisão 2 eu tô na divisão 1 a gente está na divisão 2 eu vou pesquisito 2 Que porra é essa? Eu não sei o coach, olha o que eu ganhei Tá vendo isso? Que merda é essa? Cadê o pump? Pode ir jogando aí, papi Pode ir jogando aí É, então Moleque Não, chama o João aí Oi, João João, entra aí Ah, vai te dar agora, tô mandando Não, perda Ah, você não perde nem o ponto Entra aí Ah, para de graça Você falou que você ia jogar Ah, tá, então eu vou jogar solo Bora, porque não dá pra jogar Tiraram a doarela, mal triste Porque queriam tirar e tiraram Porque eles podem Alguém vai jogar comigo, trio? Chama aí, então Chama aí, então Ah, não, na verdade Vou ganhar mais, ponto Foda-se Vou sair aqui da Vou sair da party Se alguém quiser Vou criar uma party Vou ficar na party ali Se alguém quiser Entra pra jogar comigo Entra lá E é nóis Valeu, valeu E foda-se Falou Quiser jogar aí Entra na minha party Falou Pronto Agora sim, Pietro Pararam de encher o saco Olha que foda Essa dança, Pietro Olha isso Dá pra andar com ela Deixa eu ver se eu consigo Chamar alguém pra party aqui Que porra Ô, fala um bagulho aí, velho Valeu pela oportunidade Lá do bagulho Viu? Do Do Clô lá Valeu mesmo Censura Tá, vocês vão jogar aqui? Beleza Porra, geral Saiu daquela porra Entrou aqui Tá, beleza Então bora continuar Aquele triozão Tá, então Entra no grupo aí Tô no lobby Não tô no lobby Tô no meio de uma Entra aí Ah, velho Porra, João O que que mudou Saiu daquela pared? E ele? Eu vou Vou jogar Vamos jogar um Eu vou jogar Eu vou jogar Marçalão Taca, material Que porra Entra aí, entra aí Pode crer Pode crer Já quei Já quei Já quei Tá, vocês vão Jogar comigo Jogar comigo ou não Só pra eu saber Porque tem muita gente Na party Quem vai jogar Comigo trio Beleza Então Beleza Eu, tu e o pump Beleza Então o resto Eu vou expulsar Foda-se Não Pode Pode Você não Jogar Lucas O pump Então sai da party Que tá Puta som Da sua casa Ou vou te mutar Não, eu te muto Eu te muto Relaxa Fica aí Eu só te muto Vai, chama aí Você e o João Tá, entra aí Tá, entra aí Já Entra aqui Já, já chamei Vai, entra aí Deixa eu me skin Foda Fala me skin Pietro Escolha me skin Rápida Foda-se Vou te machucar É a última dança do passo Deixa eu ver Marshmallow Concordo Vai de Coreia Beleza É o que? Não, cara Caralho, mano A dança da categoria 79 é uma agora Essa dança é mó da hora, velho Que eu acabei de ganhar Marshmerda Marshmerda Coitada do Marshmallow, cara Consegue, Pietro Compartilhar a live Pelo menos duas pessoas Consegue Só pra entender Elimination Nossa E aí É foda Compartilha aí, Pietro Pelo menos chama mais uns Três, quatro Quatro, nego Gameplay de qualidade Tá, ok? Três de pingue É nóis Queria vir aqui, velho Essa porra aqui Tá diferente Eu acabei de cair Eu acabei de cair Mas não tem diferença A única coisa é que tem Aquele bobe vermelho Ele vinha Azul Ah não, sério Não me diga Porra Achei que ia sair Quando eu caísse lá Ia sair um zumbi De lá Oh, tiraram os apex Velho Tiraram os apex Que porra Tiraram os ventinho Tiraram os apex Estragaram o jogo Não, ventinho ainda tem Não tem não Ah, quer dizer Que? Porra foi essa? Que? Porra foi essa, Pietro Ah, foda-se, velho Vou jogar solo aqui Servidor NA E foda-se Só vou acabar essa daqui Só pra Ver se consigo Pelo menos Ganhar algum ponto aí Caralho Você viu isso? Também, velho Fiquei putassa Não dá O que the fuck Também Velho, era o primeiro Eu ter pegado a 12 Aí eu ia pegar a trap ainda Não, o cara Pegou a 12 primeiro Porra, velho Jogo merda do caralho Jogo de noob Ah, foda-se Já vou jogando solo Caralho Que que você tá tão puto Que o force noob Coitado, velho Que cara te fez? Ah, Pietro Amanhã, velho Vou querer jogar tanto Se tivesse uma webcam Agora eu mostrava Que eu ganhei Ganhei a nerf Do fortnite A SCAR De presente Entra aí, pampio Tá no meu lugar aí Tá, espera aí, Pietro Eu vou pegar o bagulho aqui Vai, Pietro Vai, vai Proquete Deixa eu só entender Como eu tiro essa porra Velho Eu sou foda Eu tenho uma SCAR De brinquedo Na verdade eu Eu sou foda Quinto de ping Jogo bom Puta que pariu Velho Como eu queria Tá com quinto de ping Pietro Posso encerrar a live Por favor Na verdade eu Depois eu vou reiniciar Minha net Ah não Baixa o ping 50 até dá pra jogar Mas quinto não dá não Caralho Caralho Não dá pra ver nada Velho Não dá Não dá Não dá Não dá não Não Coloquei Estados Unidos Mesmo Velho Foda-se Não dá pra jogar Não Assim Tá muito Lagada Essa porra Deixa eu ver O que que serve Eu coloquei Porque se eu coloquei O CN Você tá certo Mas se eu coloquei NA Não dá não Não Eu coloquei Auto Petro Vou encerrar a live Aqui Qualquer coisa Eu te mostro Pela webcam Do céu Telefone Porque Tá foda Tá com delay A live Falou Então Foi isso Vou encerrar Agora E amanhã Joga mais É isso É nice Tchau Tchau